Olá, pessoal! Mais dica aqui de folha pra vocês, gente. Dessa vez vai ser tons verde, tá? A gente vai usar essa verde veronês. Às vezes a gente tem essa verde, mas não sabe nem como usar ela, nem vamos usar agora nessa folha. E vamos usar o verde pinheiro e vamos usar o mafim pra gente fazer o brilho. Aí eu divido a folha no meio com o verde pinheiro, que é um verde mais escuro, e vou puxando de dentro pra fora com esse verde pinheiro. E do outro lado contrário, de fora pra dentro. A gente coloca e puxa. E depois, nesse espaço que ficou sem tinta, a gente vai entrar com o nosso verde veronês. Sempre colocando a tinta e esfumando bastante, tá bom? Ó, aí você coloca, puxa pra dentro, esfuma bastante. Depois que você fizer isso, você vai fazer o brilho dela com o mafim, gente. Ó, aonde eu coloquei o verde veronês é que eu vou entrar com o mafim, ó. Você pode fazer isso, tá vendo? Coloca e puxa. Ó, coloca. E puxa. E a segunda opção, vamos pintar com duas, essa aqui foi três tintas. A segunda opção, vamos ser mais fácil, mais simples ainda de pintar. Você vai cobrir toda ela com o pinheiro, com o verde pinheiro, ó. E você pode fazer uma flor mais clarinha, uma flor mais escura, aí depende de você. Se você quer, você gosta, do seu gosto, que a pintura, assim, os projetos sempre é seu, né? Aí você pode pintar do jeito que você quiser, tá bom? Isso é uma dica, gente, né? Obrigado você seguir esse padrão aqui. Aí você, eu pinto desse jeito, você pinta do jeito que você gosta. Pelo menos as dicas da tinta, né, gente? Ó, fiz isso, o verde pinheiro, aí eu vim com o meu mafim. Vai ser só essas duas cores, ó. Tá vendo? E do outro lado, de fora pra dentro, de dentro pra fora, e de fora pra dentro. Aí, as duas folhas ficou cores diferentes, né? Vamos ver a terceira opção? Aí, a terceira opção, a gente vai pintar toda com o verde veronês e pintar com o mafim. Assim, ó, assim, aí depois você vem com o mafim, a mesma coisa que você fez no verde pinheiro, ó. Vai ficar uma folha mais clarinha. Aí, depende do gosto de vocês, ó. Tá vendo como fica? E é essa, gente, a dica de hoje. Se inscreve pra mais dica.